E aí galera do Youtube, beleza? Trazendo mais um vídeo pra vocês E hoje galerinha do Youtube vou estar mostrando pra vocês aí O controle de pedal do carro Como você sair com o carro sem deixar o carro morrer E a melhor forma pra você que está aprendendo a dirigir Eu vou estar ensinando pra vocês assim A melhor forma, o jeito mais fácil de você aprender a dirigir É uma dica que eu vou estar trazendo pra vocês aí Simples e fácil, se você seguir esse passo Eu tenho certeza que você não vai deixar o carro morrer na subida Porque muitas vezes, quando a pessoa está aprendendo a dirigir Ela deixa o carro morrer mais na subida Na reta ela consegue Mas quando chega na subida, o carro morre Então veja esse vídeo até o final Que eu tenho certeza que através desse vídeo você vai aprender, beleza? É mais um vídeo trazendo aí pra vocês aí Então bora lá pro vídeo É isso aí galerinha do Youtube Aqui eu estou descalço, tirei o sapato pra vocês verem Então eu vou estar mostrando pra vocês aí Qual é o controle de pedal aí Pra você que está iniciando aí Que está aprendendo a dirigir Então eu vou estar trazendo essa dica pra você aí Que está começando Primeiro pessoal, o carro vai estar no ponto morto Eu vou estar ligando o carro, tá? Pronto, o carro já está ligado Aqui Embreagem Freio E acelerador Embreagem Freio E acelerador Primeiramente pessoal Vocês vão segurar aqui, ó Tá? Segurou a embreagem Pé no freio O carro não vai descer pra trás Embreagem Pé no freio Quando você estiver numa subida E você for Sair com o carro Você está aprendendo E o carro está descendo pra trás Você tem que ser rápido aqui, ó Tirar o pé do freio Acelerar E fazer isso, ó Dá toque Se você ver que o seu carro Ele está descendo mais pra trás Você faz isso E vai faltando a embreagem Ele vai parar de descer E vai subir Agora você pode estar segurando O freio de mão Só vai fazer isso, ó Sempre fazer isso, pessoal, ó Você está com o carro Você está com o carro Você vai fazer o seguinte, ó Você vai pegar aqui, ó Você vai soltando a embreagem E dando uns toques O segredo é isso aqui, ó Se o carro está descendo pra trás Faz Acelera mais Vai dando mais toques Vai dando mais toques Vai dando mais toques Se você ver que você não está conseguindo Você pisa o pé no freio e parou E segura a embreagem Se você soltar a embreagem toda O carro vai morrer Se você esquecer da embreagem Soltar aqui E o carro morreu Tá? Aí você vai ter que ligar o carro de novo Então você vai segurar a embreagem E vai dar esses toques aqui, ó Pra sair com o carro Vou estar saindo aqui com o carro Pra vocês estarem vendo aqui, ó Ó Estou com o carro parado Estou na primeira aqui Então eu vou estar saindo aqui Pra vocês verem Ó Primeira Vou sair com o carro aqui, ó Pra vocês verem, ó Ó Tá saindo aqui, ó Tá saindo aqui com o carro pra vocês verem, ó Ó Você vai ver aqui, ó Eu vou subir uma subida Pra vocês verem, ó O carro tá andando Sempre dando aquele toquinho, ó O carro tá andando, tá andando Aqui, ó Só o pé no acelerador Vai passar na lombada aqui, ó Pé no freio, tá? Pé no acelerador Segura Segura Acelerador Aí eu vou subir uma subida aqui, ó Ó Vou parar aqui O tamanho dessa subida aqui, ó Vou parar na subida Pra vocês verem aqui, ó Ó Pé na embreagem até o final, tá, pessoal? O pé na embreagem até o final Aqui, ó Pé na embreagem Pé no freio Se você soltar o carro vai descer Primeira Se você não conseguir Você puxa o freio de mão Lembra aqui que eu falei pra vocês Aqui, ó Ó Aí o carro não desce, ó Ó O carro quer descer pra trás Mas não desce, ó Ó, tá vendo? Ele tá querendo ir pra trás Mas não desce, ó Porque eu tô dando uns toques aqui, ó No acelerador E tô controlando pra ele não descer, ó Que eu tô mostrando pra vocês, ó Ó Aí agora, ó Olha lá, ó Você tá vendo aqui, ó Ó Vou sair com o carro, ó Ó A subidona, tá vendo? O carro não morreu Olha lá Só o acelerador Embreagem, tá? Vai parar o carro O carro começou a tremer Embreagem E freio Vai sair com o carro Acelera Solta aqui, ó Sem freio de mão, sem nada Você solta aqui, ó Ó O carro não vai descer Eu tô aqui, ó Tá vendo, ó Aqui o pé aqui, ó No acelerador Não deixa o carro descer Vamos sair com o carro Pra vocês verem Aí, ó Beleza, pessoal? É mais uma dica Trazendo pra vocês aí Vocês gostou do vídeo aí? Se inscreve no canal Pra fortalecer É mais uma dica aí Que eu tô travendo Pra vocês aí Então se inscreve no canal Aí, ó Dá aquele like aí Pra fortalecer Beleza?